e quando deu 18 anos e havia uma peça chamada gaiola das loucas e ele falou olha eu vou montar com Jorge Doria gaiola das loucas foi um clássico claro um carvalinho e tal e mas ele é muito novo falar para mim mas esse menino tem quantos anos menino vai fazer o papel do filho eu devia ter 17 ela e aí eles me acharam novo demais eu fiquei puto porque você queria eu queria fazer aquela peça olha a coincidência da vida eu falei poxa João não vou poder fazer para o meu filho você é muito novo eu vou te indicar na televisão aí na televisão eu fazia testes eu ficava em fila novamente voltei para fila porque eu tava no teatro é então voltei para fila fazer a teste mandava nada dava resultados me achava muito bonitinho muito graçadinho nada dava certo eu falei será que minha profissão vai parar então falar para o meu pai olha ele fala meu filho essa profissão é muito incerto meu pai me explicava isso não é profissão em garantia isso e tal não tem garantia falar mas quem que tem garantia eu questionava tudo depois desse sofrimento eu deu 19 anos eu falei meu pai eu vou viver de teatro aí meu pai falou não você não vai viver sem o conforto que eu te dou falei vou aí eu fui morar em vaga sair de casa vaga morava em vaga de aluguel morar em quartos eu comecei a morar em vaga porque em vagas aluguel mas você tinha um dinheirinho não meu pai me dava uma mesada pagava o quarto pagava minha alimentação ali e era na zona no sul tá porque os teatros eram todos ali por ali e eu saí de eu fui morar com meu irmão na lagoa que ele havia casado de continuar fazendo peças é por ali aí a minha cunhada maravilhosa foram morar em campo grande eu passei a morar no apartamento deles e aí apareceu domingo de oliveira na minha vida domingo de oliveira falou olha meu você vai fazer um teste com a madame que ele morinou se você conseguiu eu só vivi reclamando falar gente que eu fazia assim por exemplo gracinho do júnior que foi uma pessoa importante na minha profissão no teatro gracinho do júnior um ator uma pessoa que faz parte da nossa profissão grande ator filho de um grande ator que conheci que respeitou minha sensibilidade de jovem me dava um por cento daquilo tudo do teatro glória eu era assistente iluminador eu era tudo ali era faz tudo ele adorava o meu talento não me não me chama não brigava me ajudava na condução olha eu amo gracinho do júnior fazendo aqui uma que é uma pessoa ímpar não dá para falar sobre um ator maravilhoso e uma pessoa incrível então gracinho já me ajudava eu trabalhava no teatro glória eu era contra a regra assistente aí então você tinha uma graninha lá que você ganhava agora olha só havia um diretor que tava dirigindo dará se balabaninha numa peça besterol tá eu já morava na rua morava em vaga já era um garoto eu vivia não era mais da família para mim não tinha uma família eu era um menino ator entendi eu era assistente desse diretor só que eu na intuição já eu já tinha uma bagagem de alguma coisa que eu observei ali e eu falava para os outros atores olha e era comédia então eu falava para dar se balabaninha como ela devia fazer eu ia depois lá para a vara se faz assim e dava certo sério tanto é que ela até hoje eu estou aqui falando que ela disse que eu ela falou você descobriu meu lado comediante ela palavra você via e falava assim eu falei que você quiser 19 anos olha só eu falava tem que ser aí o diretor falou assim não esse menino tá me atrapalhando ele vai ele tá dispensado do meu disse assistente aí o gracindo falou não não ele vai ser o diretor que você que tá dispensado você não tá ajudando ninguém aqui aí eu fiquei conhecendo com gracindo assistente e dando força mas ele acreditou em mim ele acreditou em mim eu trabalhei ele apostou fizemos peça eu fiz a direita do presidente que era Lauro César Muniz uma peça que eu ficava 1h50 para entrar em cena e dizer papai eu estou vivo aqui dava um beijo acabava perto e era isso mas eu ganhava um dinheirinho eu ficava com losadinha no teatro glória ao lado e se assistir aqui é tudo da coxia tudo é e eu ficar adorado